Fala galera, Thiago Frota na área. Galera do céu, vocês não tem noção do que que aconteceu. Deixa eu me ajeitar aqui na cadeira. Galera, chegou pra nós esses dias a nossa tão sonhada carta do Google AdSense, cara. Pra quem não sabe, cara, todos os youtubers quando começam assim e o canal é monetizado, sonha em chegar logo essa carta, né cara? Olha aqui, Google AdSense. Galera do céu, agora já era. Deixa eu abrir aqui, vamos tapar o nosso código PIN. E aqui ó, agora é só nós seguir essas etapas aqui, colocar no site lá do Google AdSense e começar a receber os nossos dólares. É moleque, nós vamos receber uns dólares. E a pessoa tá acumulando lá, né? A gente não podia sacar e não pode sacar enquanto não chegar nos 100 dólares e enquanto a gente também não receber, não recebe essa carta aqui ó. Quem já tá monetizado com o canal e ainda não recebeu essa carta, não vai poder sacar o dinheiro por causa do teu código PIN. Então, o nosso já chegou. Confirmamos o nosso endereço, já tá tudo certinho aqui no site aqui ó. E boa, agora não tem mais chororô. Agora é só gravar, gravar e começar a receber. E vem um convidado, tem um convidado especial aí pra conversar com nós. Né cara? Como é que é o teu nome? Não aparece, não aparece, velho. Como é que é o teu nome? Ih, o cara esqueceu o nome dele, galera. Ele não falou o nome, galera. Cara, aparece aí, ô. Vamos ver. Ah, moleque! Salve, salve, galera! Galera, deixa aí nos comentários um nome pra esse bichinho aí, ó. É, meu, meu mestre não me deu o nome. Como é que eu vou falar assim? Eu não sei. Não, tu que tem que saber teu nome, não é eu que tenho que saber teu nome. Não, geralmente é o dono que deu o nome pro bicho de estimação. Ah, mas tu não é meu bicho de estimação, nem te conheço. Não, como é que não conheço? Você me adotou lá no Thiago Sera Rex? Cara, chegou a nossa carta do Google AdSense, velho. Ih, beleza! Aí sim! Vamos torrar isso aí. Quanto que tem aí na conta? Não, podemos revelar pro pessoal, né? Bora, vamos gastar, vamos gastar. Tu quer gastar no que, o dinheiro? Ah, eu sonho em comer um hamburgão. Hambúrguer? Ah, dá pra comprar muitos hambúrgueres, cara. Aí sim, que delícia! A gente tá recebendo em dólares agora, velho. Nossa, íntimo mais, galera! Maneiro, hein? Galera, deixa o nome aí pra esse bichinho aqui, ó. Ele quer começar a gravar com nós. Falou comigo aí e tal, se ele pode gravar e tal. Quer ser youtuber também. Então, não sei. Tem que deixar um nome pra ele aí, ó. Se ele se der bem, quem sabe eu até faço um canal pra ele aí. Mando, ajudo ele a criar um canal no YouTube também. Quer ser youtuber também, cara? Opa, aí sim, tamo aí já, pra isso, né? Que eu tô aqui, né? Tu sonha em ser famoso também? Ó, aí sim, sim, claro. Eu ainda não sou famoso, não, mas um dia a gente vai ser. Ó, vamos ficar juntos todos nós, famosos. É isso aí, cara. Valeu. Continuar, galera, continuar, hein? Um abraço pra tu. Pode ir embora, amigão. Valeu aí, até mais. Galera do céu, é isso aí. Tamo felizão. Com a nossa carta do Google AdSense, já inserei o meu PIN ali, já coloquei meus dados, agora já tem meu endereço, tem tudo. Agora é só cadastrar a conta bancária e ser feliz, tá ligado? Começar a receber e boa. Esse daí é o vídeo de hoje. Não tem muito o que falar, só pra dizer que a gente tá felizão mesmo com a nossa carta do Google AdSense. É difícil pra chegar nos mil inscritos, é difícil pra ser monetizado. Tudo é difícil, né, cara? Ainda mais pra quem tá começando e tal, é complicado. Mas a gente já chegou nesses níveis todos aí e agora conseguimos a nossa carta do Google AdSense. Tamo felizão. É isso aí, galera. O Augusto não tá aqui com nós pra poder gravar com a gente. Já tá tarde pra caramba. A gente fez umas doideiras aqui na salinha aqui, só pra gente gravar, né? Gravar com o dinossauro ali, massa pra caramba. E é isso aí. Galera, deixa aquele like pra nós. Hã? O show de boa. Ficou massa, né? Então é isso aí, ó. Deixa aquele like pra nós, se inscreve no canal, divulga aí, ó. Manda pro pai, pra mãe, pra avó. Manda pra todo mundo. E bora compartilhar e fazer esse canal crescer, porque agora a gente só tem que, ó. Só decolar. Só decolar, voar. Isso aí. Um abraço pra vocês e fui!